Salve meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo maravilhoso! E a Tarnazinha tá aí frenética ali atrás, meu amor! Essa menina é a coisa mais linda do mundo. Ai, obrigada! Ela é minha cocotinha. Não! Cocotinha! Galinha! Galinha? O que é cocotinha? Não sei, cocotinha. Quem deve ser um peixe? Não vai sofrer o seu... Volta pra toda a câmera. Eu sei que a gente tá devendo o vídeo pra vocês, mas é que... Eu só tava chover aqui em Londrina, então não deu pra gente gravar. Mas vem muitas novidades aqui pra vocês nesse canal maravilhoso! Uhul! Antes de começar este vídeo, eu quero fazer um pequeno desafio. Eu quero que você aí compartilhe este vídeo e marque mais três amigos para ajudar no crescimento aqui do canal. Eu quero também que você deixa like. E nossa meta é de quantos, amor? 20 mil! Quanto? 20 mil! Então bora bater 20 mil likes aqui e compartilhar muito pra gente voltar quarta-feira com outro vlogão. Pica! E o nosso tema maravilhoso de hoje é escola. Quem aí gosta de ir pra escola? Eu não gosto. Você aí também não gosta, eu tenho certeza que não gosta. Depois que passa um tempo, você sente um pouco de falta da escola, porque eu sinto falta da escola. Ah! Sinto falta de quê? Porque você não precisa acordar cedo todo santo dia, de segunda a sexta, fazer trabalho, estudar essa prova. Vida, você tem conta pra pagar? Ainda não! Então você volta pra lá! O sol tá subindo? Não! A gente precisa de você, sua onça! Gente, se a imagem ficar um pouco escura e ficar um pouco clara assim, é por culpa do sol. Ele voltou. Então nós separamos várias cenas aqui de coisas que acontecem dentro da escola. A nossa primeira coisa, a nossa primeira cena, o nosso primeiro take é acordar cedo. Só do fato de ter que acordar cedo, levantar da sua cama quentinha, gostosa, sair no frio, é difícil. Só mais um minutinho, só. E morreu. A nossa próxima cena é quando você precisa contar algo muito importante pra sua amiga, só que a professora não deixa. O professor tá lá passando as coisas e você quer falar e não dá, aí o que você faz? O professor tá lá passando as coisas e você quer falar e não dá, aí o que você quer falar e não dá, aí o que você quer falar. Aí depois, já acordou cedo, chegou atrasado porque passou 5 minutos da eternidade, aí você já trocou bilhete com seu amigo? Sempre tem briga na escola. Sempre tem briga por causa de mãe. Xingar a mãe é essencial na escola, que senão não vai ser um período bom na sua vida. E o que acontece? Eles tratam no fim da aula. E é tratar uma babaca que eu já vi na minha vida. Porque... Ah, vocês vão entender. Vem certo. Pô, cê é mó folgado, mano. Cê é folgado pra caralho. Ó, e aí, Juninho? Esse folgado é o cê, mano, ó. Eu não gosto de cê não, mano, hein? Oxi. Sua mãe nasceu pelado, pelo menos a minha não nasceu, não. Ué, mano, cê vai mexer com a minha mãe? Tá tirando, mano? Oxi. Não, demora pra você então. Hoje mesmo. Final da aula, demorou. Não, demorou. Só se for amanhã. Amanhã, cê que sabe. Que arrebenta em qualquer lugar, mano. Se a gente espera que fique agora, por que o professor não deixa? Depois não é sem ver. Eis que a briga já tá armada. Tá esperando sair da escola, sair da sua sala e ver briga, ver UFC, ver aquelas coisas, ver sangue. Só que daí tem o quê? Tem os incentivadores, os inferninhos, aqueles que ficam, vai ter treta na saída, vão pegar, vai ter treta, vai ter soco. Aí na hora chega na hora da briga, é uma paraçada, porque é 500 negos em volta dos brigando. E na verdade, eles ficam tudo mais ou menos desse jeito aqui, ó. Chegou a hora mais esperada de todos, principalmente para os moleques. A hora da educação física, que é o livramento de Deus que tem dentro da escola. Tá, mas aí chega o professor, aí ele chega assim, hoje é atividade. Mano, isso estraga a vida do adolescente, velho. Porque ele tá esperando, ele tá suando ali, ó. Já tá colocando a chuteira no... É, o moleque já tá se arrumando ali. Se tem um professor no mundo que consegue fazer um moleque estudar, é o professor de educação física. Sabe por quê? Você vai entender. Galera, esqueci de falar que quem for terminando já pode descer pra quatro. Que? Que termo pode ir, professor? Careta, careta. Qual que é o fundamento do vôlei? Quem sabe aí? Quem sabe aí? Manchete. E aí, chega o tão esperado, o final feliz. O que que eu posso dizer, treinado? A sua liberdade. A liberdade cantou, moleque. Aí você recebe sua carta de alforria. Carta de alforria. Que palavra bonita. É bem isso que discrimina o sinal final. Quando você escuta, tá 11h55, moleque. Você vira o whistlebolt. E tudo fica em câmera lenta. We are the champions. Aí, você chega na esquina e acontece o quê? Você lembra que você tem que pegar um ônibus lotado com um bando de criança aduzindo. Aconteceu isso comigo hoje também. Eu esqueci de pegar ela. E me ligar. Falando, amor, o pneu da moto furou. Vai embora de ônibus. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu estava frio. Não tinha nenhum lugar pra me segurar. Ô, ouvido. De tanta gente. Então é isso, meus amores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de comentar a hashtag quero mais. Você não falou? Isso é muito importante. É verdade. A hashtag quer mais. De deixar o seu gostei nesse vídeo. E do desafio de compartilhar esse vídeo e marcar mais três amiguinhos. E seguir a gente lá no nosso Instagram que vai estar aparecendo bem aqui embaixo. E vai estar na descrição também. Isso aí. E pra vocês que chegou aqui agora no canal que são novos. Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo. Nossa família é foda. E aquele beijo. Seus lindos. Isso aqui é uma batida aqui. Meu Deus, você colocou. Você colocou uma eternidade pra despertar o nervoço, velho. Vai logo. Toca com esse menino perru. Essa boca, essa poxa. Vai de novo. Meu Deus, fica quieto. E aí E aí E aí